Atualidades Pampa. Oferecimento Cicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Neste 5 de abril de 2018, dia em que o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula e mandou que ele se apresente nesta sexta-feira até às 17 horas na Polícia Federal. E esse é claro que não pode ser outro, senão este é o nosso assunto na bancada hoje. Queremos que você participe também, queremos informações, queremos trocar ideias com vocês e as opiniões principalmente. A gente comemorar hoje? É, olha, perto da minha casa, soltar os foguetes. Será que a gente pode comemorar mesmo? No zinácio. Pô, eu ainda estou com aquela pulguinha atrás da orelha. Pois é, qual é a pulga que tu tem atrás da orelha? Com muito medo, porque um advogado entrou com pedido de liminar e esse pedido de liminar vai contra a decisão de ontem do habeas corpus. E esse pedido de liminar vai ser julgado pelo ministro Marco Aurélio Melo. Então a nossa expectativa é que até às 17 horas de amanhã o ex-presidente se apresente, mas ainda existe a possibilidade de o Marco Aurélio conceder esse pedido de liminar. E se ele conceder esse pedido de liminar, talvez o ex-presidente não seja preso. Mas é assim, aí vai ser o fim da justiça, porque como pode a justiça determinar no dia 4 de abril e no dia 5 de abril já aquela decisão não valer? Então antes foi uma palhaçada. Kriger, isso explica a velocidade com que ocorreu a decisão. Ela surpreendeu até mesmo a diretoria do PT que estava acompanhando, estava preparando um recurso dos embargos declaratórios, 12 embargos de declaração, exatamente para tentar ganhar um tempo para definir uma estratégia. E hoje o processo é eletrônico, né Gustavo? O processo é eletrônico, foi colocado instantaneamente, a decisão estava pronta. E a velocidade se deve exatamente, há um novo pedido de liminar em relação e poderia ser também concedido a qualquer momento. Então por isso tentaram antecipar e isso explica a velocidade com que ocorreu a decisão. É bom a gente deixar bem claro que o TRF4, que fica aqui em Porto Alegre, é que determinou e mandou um ofício dizendo que... Porque na verdade os embargos dos embargos não têm efeito suspensivo, essa é a grande realidade. Mas em alguns momentos os juízes esperam os embargos dos embargos. Mas como havia esse pedido de liminar, então realmente as coisas se aceleraram, não fora da lei, dentro da lei, mas se aceleraram. Então o TRF4 emitiu um ofício dizendo que o juiz Sérgio Moro já poderia decretar a prisão e assim foi feito. E assim foi feito. Deixa eu só dizer aos senhores, as imagens que nós mostramos aqui são imagens do ex-presidente Lula. Quando esteve há poucos dias aqui em Santa Maria, não vão achar que ele está preso, que já estava lá para dar informações, né Gustavo? Não, é. Isso aí são manifestações, imagens de arquivo. Bom, gente, vamos atualizar, assim, o que a gente tem de informação até agora. A Folha de São Paulo, que é a porta-voz do PT, né, informou que o presidente Lula não tem a intenção de se entregar, pelo menos hoje ou amanhã pela manhã. Porque aguarda manifestação dos advogados. Nesse momento, agora nesse momento, a gente vai dar a hora aqui, o pessoal não estranha depois no replay da meia-noite, né, mas nesse momento são 19 horas e 19 minutos. O pessoal, o presidente Lula está reunido com seus advogados em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e está decidindo qual será a atitude a tomar. Informações oriundas lá de dentro, repito, divulgadas a poucos instantes pela Folha de São Paulo, que é uma espécie de porta-voz do PT, né, dão conta de que ele, num primeiro momento, não quer se entregar, quer aguardar a decisão. Teoria de conspiração, fala em fugir para a Venezuela, isso é bobagem, o Lula não vai fazer isso. Vai fazer isso. Vai. Já tinha fugido há muito tempo. E segundo, a decisão é como melhor explorar politicamente esse momento. Quer dizer, descer em Curitiba, carreata dos apoiadores, eles se entregando, aquela vitimização que faz com que ele acabe, sabe, se tornando meio mártir. Balela, bobagem. Isso aí não tem fundamento. Um dos advogados dele, o doutor Roberto Bartóquio, disse que ele vai se entregar. Ele já disse isso. Agora, Magda, assim, ó. Pode até mudar de ideia, obviamente, mas ele disse, perguntado, ele disse, ele vai se entregar. É, eu sou juiz. Sim. Eu tenho 15 dias, 10 dias, para me manifestar sobre o pedido que está na minha mão. Você passa dois anos me xingando. Você acha que eu vou esperar uns 15 dias? Ou quando eu tiver a caneta na mão e o poder, eu vou assinar o papel e mandar em diante? Não sabe. O PT, o seu Lula e os seus apoiadores passaram dois anos achincalhando a Justiça Federal, xingando o juiz Sérgio Moro, humilhando, levantando ilações, ofendendo com palavras de baixo calão, criticando as decisões deles. Juristas alinhados com o pensamento bolivariano e esquerdista fizeram a mesma coisa e isso foi sendo arquivado. Passado a fase do juiz Sérgio Moro, vem para o TRF-4, os três desembargadores tiveram a vida vasculhada, foram ofendidos, foram ameaçados, foram desmoralizados. Tiveram suas famílias? Tiveram suas famílias ameaçadas, ameaçadas. O presidente do TRF-4 teve que intervir, tomar uma atitude. Então, por favor, não reclamem depressa, porque essas pessoas são seres humanos. São maridos que têm filhos, têm esposa, têm família, têm o seu ciclo de amizades. São pessoas que fizeram carreiras, ao contrário do seu Marco Aurélio de Mello, do seu Gilmar Mendes, do seu Celso de Mello, do seu Toffoli, do seu Lewandowski. Não foram indicados por amigos. Esses fizeram carreira no Poder Judiciário. Cresceram, fizeram concurso como juiz, fizeram doutorado, fizeram mestrado. Os três do TRF-4 foram promovidos a desembargadores por meritocracia, porque dedicaram dezenas de anos da sua vida à magistratura e são ofendidos, são atacados há quase dois anos. Então, por favor, não reclamem da pressa desses senhores em cumprir a lei. Eles estão cumprindo a lei. Quem não cumpriu a lei foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, corrupto, condenado pela justiça, provas irrefutáveis e que não existe nada de ilegalidade que venha a obstruir a sua prisão. Eu acho que não é pressa, né? Eles poderiam fazer isso, porque eles consideram que nada mais vai mudar essa terra. Eles não tiveram pressa. Eles fizeram, ah, estão reclamando que a decisão foi essa, mas não dá pra esquecer que isso... Mas que tem um componente humano, tem. Eles estavam mortos. Não, 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 não. O TRF-4, da forma como foi atacado, o juiz Sérgio Moro, estão ofendendo, estão atacando essas pessoas há dois anos. E queriam o quê? Complacência? Não, eles queriam justiça. Eles querem fazer justiça. E um outro ponto... A turma do Lula não quer justiça. A justiça quer fazer justiça. E se sente ela própria ameaçada com esse pedido de liminar. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que existia uma liminar impedindo já há quase 10 dias o ex-presidente ser preso. Então, essa decisão de prisão já poderia ter sido tomada há muito tempo. Mas quando o STF resolveu adiar a decisão do dia 4 para o dia 4, então ali eles inventaram essa liminar, esse pedido de liminar de que ele não poderia ser preso nesse momento, ali se passaram também um determinado tempo que o ex-presidente já poderia estar na cadeia. É, o que nós temos ali, esse cenário, e aí o Ruschel pode me ajudar também, é o seguinte. Esse pedido que entrou perdeu a materialidade, porque mudou o cenário. O pedido tinha o caráter preventivo de impedir o pedido de prisão. Hoje já existe a decretação da prisão. O juiz Sérgio Moro decretou a prisão e deu prazo até amanhã às 17 horas para que ele se entregue voluntariamente. Esse pedido de liminar, ele questiona a decisão do habeas corpus de ontem, colocando que a própria ministra Rosa Weber se posicionou contra a prisão depois de decisão em segunda instância. Esse é o argumento. Sim, mas é um argumento totalmente furado. Bom, mas o Marco Aurélio pode não achar, né? Não, mas ele não pode questionar a decisão da Rosa Weber. Não, mas ele não está questionando. Ele já disse agora, há poucos instantes, o ministro Marco Aurélio disse que não vai decidir sozinho, ele vai levar ao plenário a discussão. Não, na verdade, porque mudou o cenário. Agora ele é preso. Na verdade, a liminar agora é sobre uma DCT, é em abstrato, deixa de falar do caso em concreto e passa a ser um caso onde valeria para todos. Para não ficar dizendo que é reexame, que está tratando da mesma matéria, sai do caso do Lula, matéria que a gente abordou aqui ontem, e passa a discutir, então, em tese, se todos teriam direito e se haveria ou não uma afronta ao dispositivo constitucional. Essa é a base do ADCT e é isso sobre o qual há um pedido de liminar muito certo. Eu só quero linkar com o programa de ontem, Gustavo, que é importante que as pessoas vá se conhecendo aqui. Ontem havia, nós fizemos o programa antes da decisão, a decisão estava ocorrendo enquanto o programa ocorria, né? E havia uma ideia de que seria concedida a concessão do habeas corpus. E durante a noite houve manifestação do general, repercutiu nas redes sociais, e eu lembrei o pronunciamento do doutor Cláudio Pacheco Pratos Lamarck, quando pela OAB Nacional pediu a preservação da ordem. Então, eu fico muito mais feliz quando eu me agarro na tese, porque a tese, ela vale para lá e vale para cá. Então, hoje, eu também peço a preservação da ordem, se há uma decisão judicial que se cumpra, se cumpra conforme a lei e conforme o princípio constitucional. Que é o que está sendo feito. Até que se surgir uma decisão, eu novamente apregoarei aqui nesta bancada que se cumpra a nova decisão se ela surgir. É, muito confuso. Uma das partes do despacho, relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção, a dignidade do cargo que ocupou a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas do dia 6 de abril de 2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão. Magda, sigo com a palavra, então, porque eu ouvi, porque eu acho que essa é uma matéria para nós debatermos que é interessante. Porque aí saímos da esfera jurídica e vamos para a esfera política e vamos para a esfera do que é melhor dentro do ponto de vista de cada um, dentro do ponto de vista político. Quem quer dividir dentro do político seria se apresentar cordialmente no horário pré-determinado ou seria ficar entrincherado nas suas fileiras lá e provocando um fato que vai virar a notícia mundial. Então, acho que a discussão que vai percorrer à madrugada até amanhã às 17 horas é o caminho que será decidido. E eu te confesso, até porque não sou um experto político, eu não saberia aferir essa vantagem. A propósito da imprensa internacional, o presidente do PT aqui no Rio Grande do Sul, o deputado Pepe Vargas, ele disse que, primeiro, todas as coisas absurdas, que não pode, que não isso, que aquilo e aquele outro, mas que eles não se calarão. Primeiro, ele disse que o presidente iria resistir, que todas as movimentações, os comícios que estão marcados para esta sexta-feira às 18 horas vão acontecer, estão convocando para aqui, para a Esquina Democrática, São Paulo e tal. Então, deu a entender que talvez ele não fosse, estivesse nessa manifestação. Tem o ato com Lula em São Bernardo. Em São Bernardo do Campo, exatamente. Tá, isso foi uma coisa. E disse também que eles não iam parar por aí, que eles iam até a mídia internacional, sabe, aos direitos humanos, pela injustiça. Não, mas eles podem dizer, mas eles podem dizer o que eles quiserem, né? Não, eu gritaria a dizer. Aí me admiro o seguinte, o Esquivel, o escritor, o Esquivel, disse que vai sugerir o nome de Luiz Inácio Lula da Silva para ganhar um Nobel. Um Nobel. Ah, tá bem. É impressionante. Da Falcatrua. O Nobel da Falcatrua. É, é, é. É que essa discussão só é o bandido corrupto. Exatamente. É que sair da esfera jurídica, da esfera jurídica, a gente tem uma legislação para se atender. Na esfera política, tudo pode, né? É aquilo que tu melhora, onde tu pensa que pode aferir uma vantagem ali adiante. É, a discussão agora, na minha opinião, está encerrada na esfera jurídica. Daqui por diante é política no STF e no STJ. Exatamente. É só política. A esfera, a esfera jurídica está esgotada. O senhor Lula é um bandido condenado pela justiça e que deve ser preso amanhã. Ponto. Qualquer outra coisa é esperneio. Eu vou reclamar para a ONU, para o bispo, já para o Carrega, para o Papa. É para isso tudo. Pode reclamar para todo mundo. Lá onde ele fez as palestras de 200 dólares. Tecnicamente, a partir das 17 horas e 1 minuto, ele será um foragido. Será foragido. Então, tu fala que ele se faz de vítima sempre, né? E todas as oportunidades que o Lula tem de se fazer de vítima, ele se faz. Aí eu faço a pergunta. Ele se faria... Ele seria mais uma vítima se entregando ou esperando ser preso em casa? É exatamente isso. E ele está pensando... Qual seria a melhor jogada política agora? Eu acho até que se ele estivesse no comício, em São Bernardo, e retirado no meio da população, eu acho que ali... E aí vem o encontro do que a presidente nacional do PT disse. Que se o Lula for preso, vai ter sangue. Sim, ela disse, ameaçou. Não sei o que está apetendo, mas se ele for pro tal do comício... Porque o Sérgio Moro, ele já fez uma estratégia pra que o Lula não se vitimize, né? Ele não vai usar algemas e também vai ter uma sala especial pra cumprir o início da prisão. E deu prazo pra ele, porque nenhum bandido vai ser próprio. Ah, mas tudo isso é por causa da vitimização... Bandido, bandido é... Tá em cana, tá em cana. Vai lá e pulpa. Pes de preso. E ainda deram a colher de chá de aposentar o japonês. Quer dizer, perdemos a piada. Perdemos a piada. Perdemos a piada. Aliás, o Moro disse que vai manter o Lula separado dos outros prisioneiros. Para ele não ser morto. Não, os prisioneiros pediram que não querem se misturar, não querem pegar uma fama. Não, os caras que delataram ele também, né? Ah, é. Olha, o uso de algemas é proibido em presidentes e ex-presidentes. Uma informação que agora... Desculpe, cara. Não, fala, fala. Uma informação que passa a transitar, só pra que o Mestre se familiarizar com o novo nome, foi o último ato no processo do juiz Sérgio Moro. Ele, a partir de agora, transfere pra 12ª vara, vara das execuções, e onde outro juiz que comandará todos os atos... A parte das execuções tem mais, né? Então, sai das mãos do presidente Sérgio Moro. Ele vai até, ele terá a honra de prendê-lo. E depois, deu. Esse, porque existem outros 8 processos contra o Lula e alguns deles com o Sérgio Moro. Então, nesse processo, nesse primeiro processo, o Sérgio Moro sai de campo. Mas, nos outros, ele continua. E se espera a sentença até julho. Se espera a sentença até julho. Nesse segundo processo, exatamente. Agora, a criatividade dos brasileiros é um negócio fantástico, né? Mal saiu a hora de prisão, os memes entupiram. Ah, é claro, a gente tinha coisa pronta. Mas é rapidinho, assim, já tá criada a tempo. Gente, a nota oficial do barriqueiro é fantástica. Fala, Collor. Demorou, né? Olha aqui, alguns jornais, noticiários, assim, o El País, por exemplo, espanhol, diz o seguinte. Brasil é um país imprevisível. O The Guardian, que é britânico, considerou o entendimento dos ministros uma virada extraordinária de eventos. O jornal ainda noticiou que Lula deve enfrentar a prisão, ameaçando carreira política, e relembrou a história do torneiro mecânico que se tornou o presidente. Já fizeram um chororó, já fizeram um... Sim, sim. É, é, o The Guardian. E o New York Times sublimou a deliberação do STF como explosiva. E ainda o Deutsche Welle, que é o alemão, destacou o julgamento e os protestos favoráveis e contrários a Lula pelo Brasil. E a reportagem também do jornal citou as palavras do comandante, a manifestação do comandante general Eduardo Vilas Boas em defesa da rejeição do habeas corpus do ex-presidente. É, o que nós temos, o que nós temos é mais ou menos um perfil... Vamos puxar um pouquinho a história. Chicão, me ajuda como professor de história. O que aconteceu na Venezuela foi mais ou menos isso. O Hugo Chaves tentou fazer um levante, tentou tornar socialista a Venezuela. E aí, na época, eu lembro que ele foi preso, lembra? O Hugo Chaves chegou a ser preso, teve os direitos políticos cassados. Bom, aí o que aconteceu? Os tribunais venezuelanos restauraram os poderes políticos e soltaram ele de novo. E ele saiu como vítima, como coitadinho, defensor dos pobres, e veja no que transformou a Venezuela. O Lula vai tentar fazer a mesma coisa. E o Chicão falou aqui no ano passado, lembra? Que você disse, ó, o Lula no fundo está querendo ser preso, porque vai ser um anticoitadinho. O Lula é vitimado, um herói preso. Perseguido, perseguido. Imagina se o Lula sai preso nos moldes de Sardin Roussein quando os marinos americanos prenderam. Para o mundo inteiro ver ele de algema. Não, mas ele não pode. Não, não, não vai ser algema. Não pode. Ele tem prerrogativas. Não pode ser preso. Hã? E se ele se negar... Igual, ele não vai com o negócio de algema mesmo. A Terra não sempre fez isso. Não, mas para a terra é pior que a nossa. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. É, agora... E sai mais vitimado a ele. É, e eu... Agora eu vi uma cena... Vai ficar mártir. Agora vai ser curioso, né? Porque eu vi uma cena hoje à tarde, as imagens da televisão mostraram o Lula saindo do Instituto Lula e atravessando São Bernardo do Campo. Claro, com aqueles carros, com gente de metralhadora, com esse carro com metralhadora, aquelas coisas tudo, né? Que ele se concedeu, no último dia de governo, ele se concedeu, né? Não sei quantas seguranças, não sei quantos carros, enfim. Aqueles são policiais federais, que certamente foram escolhidos a dedo por ele, né? Tudo vermelhinho, coisa e tal. Como é que vai ser quando a Polícia Federal for prender ele? E ele disser para os caras, não me deixa, não deixa me prender. Eles estão organizando coisas, por exemplo, na frente do prédio dele, amanhã já vai ter um povo. E aí alguém disse assim, mas como eles são rápidos para fazer isso, né? Já está todo mundo articulado. 30 pratos em sanduíche de mortadela é bastador, né? É, isso aí, isso aí. É, eu, quando propus a discussão é exatamente porque nós estamos tentando formar um conceito, né? Eu não vejo a mínima dúvida que o ato de se entregar seria um ato bonito politicamente, mas com repercussão apenas de imediato. Quando a resistência seguida de seus filiares, seus aficionados, em volta, uma suposta resistência, terá um apelo emocional, um apelo político e um apelo mundial dentro desse princípio, já que a legislação, me parece, a Carla muito bem lembrou, que seguem-se mais sete processos a partir desse, quer dizer, haverá uma superposição de penas, um somatório de penas extraordinário, então, e torna muito difícil. Então, só um fato político, um fato político relevante, né? Que alteraria esse status quo. O que ele... Qual é a preocupação que eu tenho? Não são os apoiadores do Lula fazer aquela coisa de caravana de Jesus Cristo para a Cruz, não tem a ver? O que me preocupa é a oposição, os opositores. Porque a gente sabe hoje no Brasil que a coisa está funcionando como aquela lei da física, toda ação corresponde a uma reação de mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Certamente, Curitiba já está se preparando. Os opositores e os apoiadores. E São Paulo, certamente, não está muito diferente a coisa. Então, o que me preocupa é esse choque. O que o PT queria, conseguiu. Ele rachou o Brasil ao meio. Ele dividiu o Brasil ao meio. E essa estratégia, que é uma estratégia estalinista, ou seja, dividida para conquistar, está sendo posta à prova agora. E outra coisa que me preocupa, Ruxo, é o seguinte, nós temos hoje cinco ministros que apoiam o Lula e cinco ministros que são favoráveis à prisão em segunda instância. Ou contra o Lula, enfim. Todo mês vai ter um pedido. Todo mês vai ter um pedido eliminado, a medida cautelada. Porque na distribuição, daqui a pouco, cai para um dos nossos. Na primeira, já caiu para um dos nossos. Eles estão pensando assim. Já caiu para o Marco Aurélio, um dos nossos. Então, assim, mesmo que o Marco Aurélio não faça andar, leve para o plenário, pá, 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 em maio vai ter outra. Eu quero te dizer que se o Marco Aurélio levar para o plenário, é capaz de inverter a decisão, porque a Rosa Weber vai votar conforme ela já votou há dois anos atrás. É, porque a Rosa... Ou seja, precedente da casa, cumpra-se. Sim, mesmo. Ela fez cumprir o precedente. Mas ela deixou bem claro, desculpa... Mas exatamente... Rúgio, ela deixou bem claro que ela é contra uma prisão depois de decisão de colegiado de segunda instância, mas que o argumento do habeas corpus de que era ilegal ou tinha abuso de poder em cima da decisão do STJ, isso ela não poderia aceitar, porque esse argumento não servia, porque os argumentos que foram colocados pelos ministros do STJ, eles se basearam em decisão do STF. Então, ele não poderia ser nem ilegal, nem abuso de poder se a decisão foi baseada em súmula do STF. Como é que ela ia reformar uma decisão da própria casa? Da própria casa. Ela sinaliza... Essa é a questão extraordinária da discussão, porque na DCT, quando é em abstrato, quando é para fazer uma apreciação da Constituição, ela sinaliza que não teria mudado e que aí, então, voltaria a ser aquilo que se esperava antes do julgamento. Aí pode ser seis a cinco. Fez a cinco para o outro lado, exatamente. E seria, então, a saída política, a saída política, prendeu-se o Lula, mas o Lula foi solto agora por uma questão de alteração da decisão da maioria. Olha, no início da noite, 19h30, mais ou menos, em Curitiba, já tinha manifestantes com megafones e bandeiras do Brasil bradando eslogos contra o Lula na frente, no QG do Sérgio Moro, no prédio da Justiça Federal em Curitiba. Já tinha esta cena. Aqui no WhatsApp, os telespectadores estão se manifestando e muito. Parabéns, Gustavo Vitorino. Concordo plenamente. chega de corrupção neste país, que tem tudo para dar certo. Beijos a todos da bancada. Falou a Lia. Depois, viva o Moro, isso mesmo, Vitorino, vamos acabar com essa palhaçada. Ele tem que apodrecer na cadeia. Mas, também tem o outro lado. Boa noite. Assim como o Gustavo disse que o Brasil está dividido com os nossos telespectadores também. Boa noite. Gostaria de entender este ódio do Lula, porque os maiores ladrões continuam governando o país e não vejo vocês clamando pela prisão deles. É a Solange de Guaíba. Só posso me lembrar da música A Burguesia Fede. Ô, dona Solange, É uma hora dos outros ainda. Certamente a senhora não assiste a esse programa, porque nesse programa aqui a gente está dizendo pegamos alguns, falta pegar o resto. Então, a senhora não assiste a esse programa. Mas isso mostra exatamente a sua ideologia e o quanto o país está dividido. A simples mensagem que a senhora mandou, fechando com essa frase medíocre, é um exemplo claro de que a senhora faz parte de uma ideologia. A senhora não quer um Brasil limpo. E até porque, Gustavo, a gente não precisa comemorar e nada parecido, nem ficar tão feliz com a prisão, por exemplo, a decretação da prisão do Lula, porque, por exemplo, Sérgio Cabral já está preso. Eduardo Cunha já está preso. O único até agora que não conseguiam prender, apesar de uma condenação em segunda instância, é exatamente o ex-presidente Lula, que estava quase escapando. Já tem dois do PMDB preso. Agora, o PMDB e o PT que foram cúmplices nos últimos 13, 14 anos. Então, assim, já tem dois presos. Agora vamos mandar o terceiro para a cadeia. Agora estão reclamando que o deles está indo para a cadeia. Tem que todo mundo. Exatamente. Não quer saber se é do PP, do PDT, do PQP, do PMDB, do diabo que o carregue. Eu não quero saber de que partido é. Para mim, em lugar de corrupto, de bandido, é na cadeia. Para que se entenda a magnitude dessa operação, Gustavo, já se reservou no exterior 400 milhões de dólares, de dólares, já que conseguiu se buscar através da leva-jada. E já se trouxe para o Brasil 135 desses 400 e se aguarda a liberação. Vejam, senhores, de dólares, quantos hospitais, quanta melhoria do serviço público, quanto o bem comum tu consegue se fazer com esse dinheiro? A justiça está sendo feita, mas dizem que recordar é viver. Eu sonhei com você. É assim a música. A justiça, a justiça no dos outros é colher. O Lula vai ser preso e ele vai viver e recordar o momento que já passou na vida dele, porque ele já foi preso uma vez em 1980 e, uma curiosidade, em abril também, em abril de 1980, no dia 19 de abril, foi preso durante 31 dias, foi pouquinho. Abril não é um bom momento. Para ele, não é um bom momento. Agora, hoje o juiz, meu amigo, Alexandre, me mandou uma cópia do livro Curso de Direito Constitucional, autores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Coné Branco. Está aqui a capa do livro, aqui, que eu coloquei, o Alexandre Lunardi, meu afiliado de casamento. Pois, neste livro, contém uma passagem que diz, opa, não, eu sou a Marge Barcelos. Bom, deixa eu tirar aqui as guris daqui, parei que eu já perdi tudo. Neste livro, tem uma passagem do tipo, vamos ver aqui, aqui, texto do livro do senhor Gilmar Mendes. Esgotadas as instâncias ordinárias com a condenação à pena privativa de liberdade não substituída, tem-se uma declaração com considerável força de que o réu é culpado e a sua prisão é necessária. Neste estágio, é compatível com a presunção de não culpabilidade determinar o cumprimento das penas, ainda que pendentes dos recursos. Gilmar Mendes. Pois é. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Pois é, mas é aí que está. Beijo, Alexandre. O ministro Alexandre Moraes ontem no seu voto foi claro, ele cumpriu os livros dele. Ele sempre pregou. E olha, vou falar uma coisa que eu não fiz. É, o Gilmar Mendes não fez. Ele tem que levar o Gilmar Mendes a sério. Ele está devendo. É, o Gilmar Mendes Eu acho que ele não vota mais. Ninguém leva a sério, ninguém leva a sério. Mas é que ninguém leva a sério, mas o cara estraga tudo. É, mas é... É safado. Por exemplo, está lá, esse é o problema, né? Dodi, que é a procuradora-geral da República, liberou para análise do STF um pedido de suspensão de Gilmar Mendes no caso do Jacob Barata Filho. Aquele que ele deu a liminar, tirou da cadeia, aquele que era... Que é afilhado do... Que é afilhado... Que ele foi padrinho da filha do Jacob Barata Filho quando se casou. Então, ela encaminhou para o STF esse pedido que tinha sido feito pelo ex-procurador-geral de Justiça, estava nas mãos dela, da República, perdão, e agora foi encaminhado ao STF esse pedido de suspeição com relação a esse processo. Tu sabes que, Carla, eu quando ouvi essa notícia circulando hoje, para quem milita no direito há tantas décadas, é com tristeza. Porque tu entra na primeira... Na primeiro dia de aula... Bem, tu fizesse também, tu também é advogado. Quando tu vai fazer um curso de direito cheio de sonhos, cheio de ideologias, tu vê... Quando vem o capítulo da suspeição do juiz, como é que se um juiz pode se julgar, um ministro pode se sentir em condições de julgar quando foi padrinho da filha? É. Exatamente. É um beabá, isso é curso de direito por correspondência. Aí um ministro não se dá impedido, quer dizer, tu desmoraliza não a si, mas desmoraliza a casa, desmoraliza a instituição. Esse é que é o constrangimento para quem opera no direito e ouve uma notícia dessa, é constrangedor. A procuradora, ela não se manifestou dizendo que deveria ter a suspeição ou não, mas deixou bem claro que quem deveria ter se declarado impedido é exatamente isso o próprio Gilmar Mendes. Na hora do julgamento, ele deveria ter se declarado... Óbvio, né? E a ética? E a ética, cadê? Não tem, querido. Não tem se ele contradiz as coisas que ele escreve. É, assim, nós vemos um momento muito tenso, porque eu penso assim, ah, está recebendo crítica, está recebendo crítica. Muito bem. Vocês já imaginaram se o julgamento fosse o inverso? Bah! O que ia acontecer? A justiça brasileira acabava. Ninguém mais ia para a cadeia. Quem tem dinheiro para pagar um advogado seria a sombra. É, falasse aquilo. E nós iniciaríamos, vou repetir pela milésima vez, nós iniciaríamos o princípio dos tribunais socialistas, o princípio dos tribunais bolivarianos, que é o julgamento seletivo. Ah, esse aqui é importante. Tira de baixo da pilha e passa para cá. Vamos julgar esse aqui. Esse aqui não é importante. Deixa para lá. É por isso que a gente defende tanto, Gustavo, a tese, o conceito, e não a pessoa, porque tu não podes alterar conforme o teu... Porque tu não é um torcedor. Torcer tu torce para o Grêmio, tu torce para o Inter, que tu não tem compromisso, que tu não tem compromisso nenhum, tu é um torcedor. Agora, quando tu tem uma legislação a seguir, quando tu tem uma norma, quando tu estuda, quando tu apregoa, tu faz doutrina, tu faz voto, aí vem um supostamente das tuas relações e tu contraria a ti mesmo. E isso é que faz com que as instituições percam o seu crédito. Claro, sem dúvida. É, porque eu sempre disse aqui, hoje eu estou retórico. Hoje? Eu também te amo, viu? Também te amo muito. O Brasil está cheio de juízes, o que está nos soltando são magistrados. São coisas diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. É a frase. Bem diferentes. Completamente. Bem diferentes. O laudo apresentado nesta quinta-feira em Curitiba, relacionado com os disparos que foram feitos no ônibus, na caravana do Lula em Curitiba, diz o seguinte, diz que efetivamente foram disparados cerca, os tiros no ônibus da caravana de Lula, foram disparados cerca de 19 metros, 19 metros de distância. Aproximadamente de 19 metros, aponta o laudo da perícia do Instituto de Criminalística do Paraná. Aí diz, aconteceu em 27 quedas do Iguaçu, ou seja, aonde ele vai tem bala. Não é bala de tossir. Gente, a internet não tem tamanho. O Brasil é tão absurdo que o Lula é capaz de receber o indulto para cumprir a pena em regime domiciliar no triplex que não é dele. Ou no sítio. E tem também, já rolou, a cela dele com três caminhas. Aí o triplex do Lula. É, o novo advogado de Lula. Sugiro que fuja. Sugiro que fuja. Um japonêsinho, sugiro que fuja. Tem uma outra. Tem uma outra que ele liga para o Debreche. Alô, é do Debreche? Vocês fazem túnel. Vocês fazem túnel. As piadas rolam soltas. Não, não, nem... Bom, eles conseguiram avacalhar com a morte do Ayrton Senna, que era um ídolo brasileiro. Imagina. Agora, dona Magda, eu vou ter uma tese aqui que ninguém vai concordar comigo, mas a história concorda. E vai concordar no futuro. Essa prisão foi um grande negócio para Lula. Um grande negócio para Lula. Primeiro, ele não vai ficar... Você já disse. Se o telespectador... Vou dizer de novo. Se o telespectador acha que ele vai ficar 10 anos, 15 anos na cadeia de história, não vai ficar nada disso. Ele vai fazer uma grande limonada dessa renga, vai se tornar um fato, vai criar um factoide de um personagem que ele já é na política brasileira, por bem ou por mal, não interessa, no qual a mediocridade da oposição, esses carinha do PSDB, Alckmin, esses caras não existem. E ele vai tirar um pouco do efeito Bolsonaro. Eu sou o cara que mais troca o Bolsonaro. O que, Magda, a história mostra, através, desde a época de Jesus Cristo, que foi um margem dos romanos, tudo, o que uma vitimização causa? Chigão, Chigão, tu tá sacanagem. Vitorino, eu sei. Vitorino, não. Vamos parar o Lula com Jesus Cristo. Magda, eu posso falar? Porque existe uma coisa... Isso é ponto de respeito. Não, não. Depois tu fala, eu assustava. Pode ver. Pode ver. Deixa ele dar a opinião dele. Vamos parar o Lula com Jesus Cristo. Uma opinião balizada em todos esses fatos, que, na realidade, ele é um ladrão, ele é tudo, pá, 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 pá. Eu tenho, a senhora tem. Nós somos estados sulistas. Nós temos um poder de educação muito grande. Agora, no Norte e Nordeste, onde existe a Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, as ajudas que o governo Lula fez, de um jeito ou do outro, para o pobre, e fez. Dizendo ou não, ele colocou uma geladeira, ou o PT colocou. Aquilo ali é um efeito danoso. Por quê? Porque não tem um cara para enfrentar ele corpo a corpo. Só o Bolsonaro. Isso aí, para o Lula, que é o do céu. Isso aí. Uma opinião minha, e a história vai mostrar para o outro. Tá, mas aí, aí é o que pessoas aqui querem saber, insistem em saber, como Daniel Coelho. Nessa novela, que ainda não acabou, o Lula vai ser liberado para ser candidato ou não? Se for, aí, só se o voto for impresso, que não salva. Eu queria entrar no tema, porque pegando, envingando a tese do Chicão, e o Lula vindo a ser solto, a matéria está para ser levada ao TSE. Nós teremos nova discussão, que será exatamente quando acontece a inexigibilidade. É esse o termo? Inexigibilidade. Não vou me atrever a repetir, porque... Inexigibilidade é? É, acertei. Tá bom. Estou em grande fase também, não é só o Gustavo. Tá, mas não te agranda, que tu pode tropeçar na sequência. Já vou levar. Não, deixa eu resumir aqui. Então, na verdade, está se aguardando isso, porque nós seremos confrontados com isso. Por quem o Lula conseguir, de alguma forma, a vingar essa tese sendo solto, o TSE terá que se manifestar se poderá concorrer ou não. Porque pela Constituição, deve exigir o trânsito em julgado, teoricamente, pela Constituição, o trânsito em julgado para tu ser ficha suja. Não é, mas ele já é... Se assim interpretar... Mas a discussão que vai se levar para o TSE já está sendo discutida é exatamente essa. Em ele sendo solto, a busca no TSE por através do seu pleno, se ele poderia ou não concorrer. Essa é a discussão, Gustavo. É a discussão. Não, mas é uma discussão, é desentortar a banana. Bom, mas é o que eles mais fazem, é desentortar a banana. O que que espera até agora é só se arrodear assim? Se arrodear, se arrodear. Condenação por colegiado. Se torna inelegível. Acho que é o artigo 14. Se torna inelegível todo condenado por colegiado. Eu não lembro exatamente a expressão, mas é colegiado. E eu tenho comigo, o que que eles vão fazer agora? A defesa do Lula. Imagina, Sepúlveda pertence o Batoque e o Zaninense. Que isso aqui é o mais baratinho, porque os outros dois... Olha, eles estão com sapatinho aí embaixo. Estou calculando por baixo 2 milhões só de advogado. Agora, né? Agora. É por fazer, pessoal. Com essa condenação de hoje, se não houver nada nesse meio tempo, o Lula sai em dois anos. Porque é um cesto da pena. Pá, pá, pá. Pedir aquelas bobagens que tem a lei. E que eu repito, toda essa confusão, essa encrenca é por causa dessa porcaria de Constituição associada a uma legislação penal medíocre. Legislação penal brasileira é medíocre. Não é o que estou dizendo. O ministro Barroso disse ontem no voto dele. Então vamos avançar. O que que acontece? O Lula, a defesa do Lula, agora vai utilizar a alternativa do água mole e pedra dura tanto bate até que fura. O que que vai acontecer? A cada condenação, eles vão criar um novo cenário que vai tentar se reaproveitar buscando a pena anterior. Então assim, é um negócio meio enrolado. Eu vi a explicação do professor da USP hoje, estava ouvindo a São Paulo, acho que foi a Jovem Pan, a CBN de São Paulo, que eu estava ouvindo, ele estava explicando. O que que acontece? À medida que os processos, as condenações do Lula forem se acumulando, ele vai usar artifícios nas novas condenações que em se aproveita nas condenações anteriores. Porque não se considera trânsito em julgado sempre que possa se ter. Fato novo que beneficie ao criminoso, ou no caso ao paciente. O paciente é uma expressão que se usa, uma expressão jurídica que se usa para quem está preso ou em visa ser preso. Então, me parece que o Chicão atira no que vê e acerta no que não vê. Que é o seguinte, ele vai ter benefício político, vai tentar benefício político, vai tentar sim, claro. Mas as próprias ações que vêm aí se acumulando vão trazer também um benefício jurídico para ele. Não sei se benefício, mas portas para novas alternativas. Como a gente tem cinco assim. Mas isso dentro da garantia individual, nós estamos falando do ponto de vista político quando nós temos uma eleição em outubro. Essa é a discussão da vida civil do Luiz Inácio Lula da Silva, repercute dentro do que tu dissesse. Mas o que nós analisamos é se conseguirão através de uma liminar de uma DCT que ele seja solto e buscar no TSE uma interpretação de que então ele não teria fecha de fim. Esse é o tempo que vai ser fácil. Chicão, o que tu quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, eu vejo essa história nada como julgamento, nada como uma coisa jurídica, nada. Eu vejo como uma figura política. o personagem político como ele quando foi preso tinha razão ou não, Mandela tinha razão ou não, Sandino era ladrão ou não na Nicarágua, não existe. Os grandes líderes mundiais foram presos de uma forma ou doutra e se tornaram mártir, com razão ou não. Sabe? Isso aí é muito... Essa é a minha realidade. Isso é uma realidade que é muito forte na população. Daqui a cinco, dez anos todo mundo vai esquecer de Rosa Weber, de bababá, mas o Lula não. Não, ele ficou na cadeia, ele sofreu por nós, ele é o nosso líder, ele é o brasileiro. Ele ganha de todo mundo no corpo a corpo. Criou o seu personagem. Não adianta, a história é essa. Não adianta. Tu quer uma camisa vermelha? Tu quer uma camisa vermelha? Eu vou te dar uma camisa vermelha. Eu não sei o que é o rojo vermelho com bola vermelha hoje. Você não é Bolsonaro. Tu tá mostrando a verdadeira faceta. Não, não. Tu é pedista, tu é comunista. Isso é uma coisa histórica. Assume que tu quer... Não, não é histórica. Comparar a Lula com Jesus Cristo. Todos eles foram presos e viraram mártires. Não, o Mandela era preso político. Jesus Cristo até foi pra cruz, pegado homem. O Mandela era preso político. O Mandela não roubou um centavo. O Mandela lutava... Quem tá preso vira mártires. Não, não. Com licença, com licença. Tem bandido que tá preso porque é bandido e vai continuar preso. E o Lula é bandido e vai ser preso porque é bandido. Não, ele é bandido. Não, ele é bandido. 33,3% da população Se não for preso é porque o nosso país não vale nada. Não vale absolutamente nada. Aliás, falando nisso, há quanto tempo já vem essa discussão se pode ou não pode prender depois de condenação em segunda instância? Eu acho que desde 88, quando foi criada, que já se começaram a controvérsia. controvérsia se podia prender, se não podia prender. E a gente... A gente não, porque eu não faço essa crítica, mas o Gustavo em especial faz a crítica que o STF não pode legislar. Mas o STF acaba legislando ou interpretando porque a gente tem um congresso que é uma droga. Eles não fazem nada. Porque há quanto tempo eles já deveriam ter mexido, já deveriam ter discutido essa cláusula da Constituição. Mas é claro que eles não vão fazer porque vai prejudicar quase 80% do que vem ali dentro. A Câmara Federal está dizendo que está na hora de eles mexerem. Não, mas está na hora não. Já passou. Mas eles estão aproveitando isso para fazer esforzinhos. Sim, mas agora vai ser o seguinte, vai ser o que a Carla falou. Eles vão mexer para beneficiar. Para beneficiar, não é fazer o que tem que ser feito. Olha o bando de gente lá dentro que responde ao processo que já tem condenação. Outra, agora a gente vai votar. Tem eleição no final do ano, a gente vai votar. O senhor e a senhora procurem saber se o senhor e a senhora é a favor da prisão depois de condenação em segunda instância. O que pensa o seu candidato? E se ele se propõe a mudar isso, vamos começar a exigir daquelas pessoas que se candidatam que eles se posicionem a respeito desses grandes debates, desses grandes temas. Mais do que isso, tem que ver se o seu candidato não está se beneficiando. Tem que ver se elege, chega lá e não faz a sinal. Tem que ver o processo. O que é mais difícil de ter um candidato que não esteja se beneficiando. Bom, então o que tem que fazer? Tem que renovar. Quem está lá não pode ser elegeu. Não vote no mesmo. Os que não estão se beneficiando diretamente estão pensando no futuro. Gustavo, eu conheço a tua posição sobre a Constituição e a tua crítica, mas a gente tem que começar a estender essa crítica. A nossa Constituição está fazendo 30 anos. Ela já poderia ter sido aperfeiçoada. Ela já poderia ter sido... Eu concordo, mas o que me assusta? E o segundo argumento, respondendo para a Carla, desses 30 anos, somente por 7 anos. Somente por 7 anos. Por 7 anos que não foi considerado. Exatamente. De 2009 a 2016. São 7 anos. Agora, olha o que me assusta. Os outros 23. Valeu a decisão que hoje em pé era. Agora, olha o que me assusta. Imagina esse Congresso reformando a Constituição. Não, é um horror. Não sei o que é que é isso. Se você acha que não pode piorar, pode. Mas aí eu não sei mais o que fazer, né? Não, não tenha. A gente vai vir aqui, vamos fazer o que é o Gilmar Mendes. Já montam o negocinho dele lá em Portugal. Não, o Gilmar Mendes. Ele tem um cursinho, tem um cursinho de direito lá, coisa e tal, conta no exterior. Seu Gilmar Mendes, esse sabe lidar. Está aí, voltando... Vitorino, tem que rezar para Bolsonaro, Vitorino. Se não Lula na cadeia com algema desses candidatos. Não vai ter algema, para. Ciro Gomes, Zal, que me saiu, ele ganha de 10 a 0. Fala mal do... Esse cara é Série B. É só Bolsonaro para enfrentar ele. Tem que rezar para Nossa Senhora do Messias, então. Mais ou menos. Eu vou te... Volta a Senhora do Messias. Voltando a falar... Não, o que eu ia dizer, o Chiquão falou do Bolsonaro, eu estabeleço um paralelo parecido. Ele está falando desde os três. Eu acho que o Bolsonaro cresce com o Lula preso ou solto. Pois então. Porque, na verdade, quanto mais audiência e bop se dá para o Lula, mais se cria aquela... A tese da lei da física. Ou seja, o Lula cresce aqui, o Bolsonaro cresce aqui. O meio vai se esfacelando. Se o Lula for assassinado politicamente, eu acho que o Bolsonaro perde. Porque o Bolsonaro precisa do Lula. É para fazer escada para ele. Gustavo, o Rio Grande do Sul é o rei do voto útil. O Rio Grande do Sul, nas últimas 24 horas, mudou aquele que seria um governador do Estado porque se achou que ganharia o outro e migraram para não levar para o segundo turno. Não vou citar nomes, porque são todos os anjos dos nossos amigos. Foi a meleca que deu. É, a meleca que deu. E aí acabou um terceiro sendo governador. Essa questão do voto útil. Quem catalisar o anti-Lula é o candidato. E nisso o Chicão está corretíssimo. Ninguém se candidata, ninguém é à altura, ninguém mostra handicap, background para enfrentar isso aí. Complicado. Já são muito ruins. Eu ia falar antes, voltando a falar do Lula se entregar ou não, eu encontrei aqui uma notícia de 2016. setembro de 2016, que foi quando ele foi denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção. Nesta ocasião, ele disse que se fosse comprovado que ele é culpado, ele se entregaria e iria a pé para ser preso. Igual o Grêmio. Será que ele vai a pé até Curitiba? Não, porque ele não admite. Mas ele não admite. Ele não admite, né? Isso mostra que ele é torcedor do Grêmio Futebol Português. Não fala, até a nós. Boa noite. O que o filho do Marne está fazendo na banda? Não, não, não. É filho do Marne mesmo. Eu não vou conversar de novo. O corpo do cabelo é igual, é filho do Marne. Eu quero dar um depoimento. Investi, investi hoje num creme, o creme anti-bullying. Para tentar segurar essa franja aqui. O programa vinha bem. E eu escabelei bem a minha que é para tu não fazer pouco a coisa. Eu não podia deixar. Mas o Jureme, a franja continua aí. Não, não, mas eu já... Mas deixa eu só dizer, a ideia não é tirar a franja. Não, não, mas vai. Acho que tu vai dar uma baixadinha. Vou ter que falar que tu é o cabeleireiro. Não, se virar topete... Renato, o meu x-stante e a Mara vamos ter que dar uma parada. Renato, nós precisamos dar uma aliviada. Se virar topete é o filho do Marne. Não, e se virar topete e deixar crescer um pouquinho, aí vira o Donald Trump. Agora, a dona Lágrina, o senhor Vitorino me ofendeu. Eu no estilo trend, Nova Iorque, relógio cestina, relógio Gucci vermelho, com camisa x-stante. Isso aqui é uma apologia ao PT. Sou mais anti-PT que tem. É que o Vitorino, que é um cara que conhece tudo mais do que eu, tem que saber o que vale o mártir. Imagina, um dia de folga, o Lula sair da cadeia e visitar o túmulo de Marisa e dizer que ela morreu por causa dessa... Túmulo de Marisa, olha, de Marisa. Saí da cadeia e visitaram o túmulo de Marisa. Não é da Marisa, Aí a brincada fica brava quando eu digo que o Scam é o homem mais invejado. Mas tá aqui, ó, tá aqui, deixa eu ler que vocês ficam no griteiro. Não mente. Vocês ficam no griteiro e eu não posso ler. As pessoas só elogiam o Chicantofane que estão loucadas, estão loucadas. Tem um negócio aqui pra você que se eu não falar logo a moça vai me xingar. A dona Dirce diz o seguinte, por favor, esse colar da Magda é muito lindo. Diz pra ela falar onde conseguiu essa maravilha. Tô na escuta. Essa minha corrente tem... Em homenagem ao Lula, uma corrente e é o Gema, ó. Tem uma fechadura, ó. Em homenagem ao Lula. Esse meu acessório é assinado pela Bettina Werner. Ela tem um Facebook e ela vende pelo Face e também tem um endereço ali em Petrópolis. Chama Bettina Werner. O Werner é com dobro e V. Tá, mas Magda, eu quero saber uma coisa. Quem tem a chave? Quem é que tem a chave desse cadeado? Por enquanto, eu sou o Jô. Por enquanto, eu sou o Jô. Olha a verdade. Vou dizer mais uma coisa, Magda. O senhor Vitorino vai pular em cima da minha jugular. Não, não. Não faz isso. Se eu sou o juiz, o Moro, o senhor Alviz, eu decreto a prisão do Lula, claro, tem que decretar e tem que ir pra cadeia. Não, domiciliar. Por quê? No triplex? Não, não, não. Porque uma prisão do Lula. Ele sendo fotografado segurando as grades vai dar uma comoção nacional. Luiz Inácio é um metalúrgico, filho do ABC. Mas ele já segurou grade. Mas ele já voltou. Ele já tem aquela foto. Mostra a fotografia dele preso. Isso aí é uma frase que mexe com as marcas. Posso dizer? Mexe com as marcas. Não, o Chicão foi contratado. Pelo PT. Pelo PT. Ele vai fazer a campanha. Ele é um marqueteiro. Ele não fala que é possível. Ele é um infiltrado. Não fala, não fala. Não é um infiltrado. Vocês podem ver o que vocês querem. Não é um infiltrado. Ninguém pode falar nada do que é real. Chicão, olha aqui. Eu descobri que o Chicão não é historiador. Ele é um sociólogo. Um sociólogo. E o Paulo de Gomes diz assim. Eu sou a favor da ditadura, querido. Eu tinha um tio torturador. Tu não teve. Só que eu sei o que é massa. Imagina aquele cara segurando as grades. Fica quieto um pouco. Deixa a pessoa falar. Só tu fala. Mas o que ele está falando? Mas deixa ele dizer a besteira que ele quiser. Depois tu truca. Depois diga a minha besteira. Depois tu diz a tua. Cada um tem um momento para ser besteira. Claro. Evidente, fala. Ninguém tem ideia nessa bancada do que é um cara que nem o Luiz Inácio Lula da Silva dentro das grades. Que nem a Bimael Guzmã subscenderam o Luminoso todo com uma roupa xadrez daquilo mexe com o inconsciente coletivo do povo, Chico. O Chicão tem razão, gente. Isso é uma coisa muito perigosa. Pode não acontecer, mas ele tem razão. Que perigosíssima isso aí. Olha aqui, ó. Corneta. Não, ele tem que prender. Não, não é vale a pena. Se o Chico usa laquê. Não, ele usa o modelador. Laquê, metade dos telespectadores não sabe o que é. Tem que explicar. Na época do Laquê. Na Laquê sabe. A parceria do Gustavo não sabe o que é. É uma coisa que fixadora. Não dava na cabeça da gente se a gente batesse em alguém e quebrava o outro. Eu achei que Laquê era aquele negócio de madeira que fazia o chão. Viu? Parque. Ah, tá. A Vitorino é o maior fazido que eu conheço. Olha aqui, ó. Magda, o Vitorino é craque. Mas nos palpites tipo impeachment e você e resultado de Lula ele não acertou uma. KKK. Que bom, né? Continue assim, Vitorino. Grande QI, mas nos palpites não. KKK. É o Manuel Azevedo. Não, o Manuel disse que ia ser 6 a 5. É, é. Só que ele disse que era para o outro lado. E eu ainda tentei ajudar o amigo porque nós estávamos juntos na Pombinha. Eu disse, olha, pela televisão quando eu estava falando o voto a ministra Weber estava aquecendo com a cabeça. Digo, ela vai mudar o voto. Eu cantei para o Vitorino e ele insistiu. Ah, ele não muda. Depois de parir da criança todo mundo quer ser a mãe, né? Ninguém quer botar para fora a criança. Mas lá no começo quando a gente ficou eu digo assim eu acho que ela concorda com poder, sabe? Pode impetrar o Abias Corpus mas depois ela não vai concordar. Eu comentei assim porque eu acho que é a cara dela isso, né? E é o que ela acabou e é o que ela acabou fazendo. Boa noite. Minha filha mora ao lado do diretório do PT em São Paulo. Diz que agora está uma muvuca total na frente do diretório. Já está começando a confusão diz a Catarina. É. E o Vilmar de Sapucaia do Sul. Boa noite, pessoal da bancada. Com a condenação do Lula começamos a ter uma esperança para que a impunidade não se torne realidade no Brasil. Mas necessitamos urgente acabar com o foro privilegiado. Aí irão aparecer Alécio, Sarney, Padilha, Juca, Serra e companhia. É o Vilmar de Sapucaia do Sul. Você sabe qual é a maior discussão que se tem hoje, Carla? Para a próxima eleição? É. Todo mundo está querendo ficar debaixo do guarda-chuva do STF. A Gleisi Hoffman vai abrir mão do cargo de senadora para disputar como deputada federal porque ela sabe que as mudanças que ela fez aí não tem mínima chance de ser eleita senadora pelo Paraná. Mas ela conta com a militância do PT para se eleger deputada federal e se manter escondida. Porque ela tem rabo preso para todo lado. O processo dela lá o negócio pegou legal. E a mesma coisa se aplica a Aécio, se aplica a outros aí o Jucá. Falando nisso, a irmã do Jucá, tu viu? Ganhou uma boquinha legal. 13 mil. Ai, grande. Gustavo e Turinho, tem outra coisa para ti aqui, ó. E a verba de representação que é mais 12, 16, 16. Bom, olha aqui, ó. O nosso telespectador, Fabiano Vargas Uguin, diz o seguinte. Não subestime a esquerda. Penso que... Penso que... Ó, Chicão, isso vem ao encontro do que tu disseste. Penso que eles irão sacrificar os próximos quatro anos com todas essas e as outras possíveis condenações e tentarão fortalecer o detento Lula como espécie de mártir dos alienados. Lembram do que aconteceu com Mandela após sair da prisão? Virou presidente. Não que eu esteja comparando as realidades, mas no que diz respeito a estratégias de longo prazo, a esquerda põe a pseudo-direita brasileira no chinelo. Estratégicamente falando, a direita está engatinhando... É a tese Chicão. Eu vou habilitar agora de tese Chicão. É isso aí, tese Chicão. A professora Maria Doroteca... Mas, dona Magda, quando os americanos pegaram perto de Rua Alpinte, no Paquistão, Osama Bin Laden, só tinha uma ódio. Não deixaram ele ir. É, mata Deus. Porque o mártir é a pior coisa que ele sai da cadeia. A professora Maria Doroteca deu uma ideia interessante aqui. Ela disse, ó... Indico desde já o Chicão para dirigir um filme sobre a prisão do Lula. Ele faz um drama e está bom descendo. Eu já acho que ele vai ser contratado pelos marqueteiros do PT. Isso é que nem mulher. A mulher, quando vê o homem que traiu ela, fez o mal para ela, mas ela ainda gosta um pouco dele, mal, preso, ele se torna um mártir para a mulher. Melhor que ele passar com uma Ferrari na frente dela. É verdade isso aí? Presta atenção aqui, ó. Vitor Prestes. Nós brasileiros, diz ele, adquirimos a característica de reclamar de tudo. Começa a falar mal das mulheres. Eu estou na vívera aqui. Eu estou falando mal das mulheres, as mulheres que fazem isso. Quem é que sai de pelado na internet é o homem? É no Instagram? Quem é que usa mais Instagram e Facebook, né? Mulher que homem? Quem se exime mais é mais mulher que homem. Não, hoje em dia é páreo duro, viu? Homens e mulheres também. Eu acabei de ter fiz uma foto lá. Primeiro começa com páreo duro, homens, que já é difícil hoje. Ah, de fato, no Instagram tem muito páreo duro. Páreo duro. Com licença, que eu vou ler aqui o Vitor Prestes. Nós brasileiros adquirimos... Ah, não, a terceira vez que eu vou tentar ler o e-mail. Desculpa. Chegou. Chegou. Foi o último que disse falar. Chegou. Nós brasileiros adquirimos a característica de reclamar de tudo. Me dei o trabalho de ler críticas mundiais sobre a Operação Lava Jato e sobre a limpeza da corrupção e fomos elogiados pelo fato inédito de conseguir colocar políticos presidentes na cadeia. Seja três anos ou mais, não importa. Está acontecendo. Talvez não seja como queremos, mas se pensarmos nos anos anteriores, isso nunca aconteceria. O Atualidades pode se honrar de ter dado todas as informações de ambos os lados, lendo muito mais críticas do que elogios. Me sinto muito representado por vocês. Abraços, Vitor Prestes. É mesmo como a gente se xinga aqui, né? E a gente lê e-mail xingando a gente, o WhatsApp xingando a gente. Claro. Magda, o programa foi tão pesado, hoje deixa eu dar uma descontraída aqui, já que foi a minha estreia. Não seja tirando a roupa, fica à vontade. Puxa vida. Não sei se fiquei ruporizado. Não sei se me fez ruporizado. Mas vocês param, Gustavo? Com o comentário da nossa coordenadora, não sei se fica... Mas descontraindo um pouco, ontem foi a minha estreia aqui e eu queria fazer uma homenagem a todos vocês, primeiro pela forma carinhosa que me recepcionaram ontem e dar um elogio a vocês. Eu tive apenas um programa com vocês aqui e ontem me atrevi por dever de ofício a andar por Porto Alegre no fórum e coisa. E é impressionante a audiência dos senhores. Como vocês construíram esse horário, construíram esse programa, recebam minhas homenagens porque eu hoje fui uma vítima do sucesso do Brasil. Falando nisso, eu quero mandar um abraço bem especial para o Gabriel que eu encontrei hoje no Zafari. Ele disse que adora todos da bancada, que nos vê na madrugada e tal, mas que vê todos os dias. E aí, antes de sair, vai me dar um abraço? Eu te sinto, vou te dar um abraço. Não esqueci, Gabriel. E eu passando hoje, só para contar uma história, passando no centro de Porto Alegre, aí tem aqueles caras que ficam falando na frente das lojas no microfone, né? E eu passando, caminhando, e o cara, ah, estamos aqui com descontos, não sei o que. Jessica Weber também está aqui. E eu, oi! Que legal! Passando na frente da loja, eu, meu Deus, não, não sou eu. saíste do ostracismo. É Mirman G, saíste do ostracismo. Oi, Magda, peço que não diga meu nome, porque tem que ser assim, tem que ser a primeira frase, senão eu leio tudo depois no final, por favor, não diz meu nome, mas zarou. Adoro todos da bancada, mas com todo respeito, este novo colega é lindo, charmoso, demais, e parece ser bem humorado. Agora a bancada está democrática. tem a Jessica para os telespectadores homens admirarem e agora tem este moço aí, meu Deus do céu! Seja bem-vindo! Se ele puder divulgar a rede social dele para que possamos segui-los, ficaria muito feliz. A Jessica sabe quem é, KKK, adoro vocês de verdade, eu não vou dizer o nome dela. Ah, sim, quem é? Uma telespectadora que mandou mensagem para mim, perguntando de ti. É, é legal. Nós temos, a gente de vocês é muito qualificada, o vereador do doutor Arthur Zanella, assiste vocês todos os dias. Ele te mandou um abraço, um abraço. Vai, ele me deu uma cola do mercado público que eu esqueci de ler. Estou em débito com ele. Mas as minhas redes sociais é Ayrton Ruschel. Facebook não tem, né? Mas no Twitter, quer dizer, tem, mas não tem não. Está lotado 5 mil, mas no Twitter é arroba Ayrton Ruschel, né? Estamos também no Instagram. Muito bem, Ayrton Ruschel. Desde ontem, está falando. Eu já disse ontem, eu vou dizer de novo, mulher gosta de coisa complicada, mulher não gosta de nada. Mulher gosta de amante, então. Não. Tenho três filhos maravilhosos. Não, gosta de bater a carteira das ordens. Gosta de bater a carteira das ordens. E aí, Vitoriano. Ô, Marcos, já que ele falou, deixa eu só esquecer. Então, eu tenho três filhos maravilhosos, né? Do meu único casamento, me divorciei faz 15 anos e a luta continua. E eu conheço. Conheço, conheço, conheço. A ex-sorna dele é minha amiga. Está engatada? Não, eu não estou sobre o manto do matrimônio, mas a gente está tentando construir alguma coisa. Está com uma namorada, que é a mesma coisa. Agora que passou a fazer parte desse grupo de canalhas aqui. Abraçar a operação e ser o número dois. Abraçar a operação e o Vitorino e ser o número um. É que nem o piloto da Ferrari. Por que que tudo é Sebastião Betão? Porque é o número um da Ferrari. É que nem eu e o Vitorino podemos ser o número um de uma mulher. Agora, o querido Roxo vai ser sempre o número dois. Não, não é verdade. Não, não. Não tenta. Estou sério. Estou sério. Quero informar que estou sério. Estou sendo assistido. Vocês querem me derrubar. Estou sendo assistido. Você sabe que é coisa que é ágil. Você sabe me informar se Pablo Vittar e Jean Wyllys já compraram suas passagens para deixar o Brasil? Abraços, Débora Santos. Olha, passagem eu não sei, mas que está rolando aí no Face, o Face não, nas redes, uma fotinho bem bonitinha do Jean Wyllys recebendo o presidente Lula na cadeia dizendo, sou eu que vou fazer a sua revista íntima. Tem de tudo um pouco. Magda, quero mandar um abraço agora muito importante para todas as pessoas que de uma forma ou de outra se sentem privilegiadas por terem tido pais e mães atentos à sua construção. Hoje é dia do filho. Todos nós somos filhos de alguém. Certamente a lembrança dos nossos pais no dia de hoje é a maior homenagem que podemos prestar a eles. e eu tenho certeza que em algum lugar no céu minha mãe, Ivone, meu pai Marino estão assistindo e estão orgulhosos do filho dele. Vocês me ensinaram a dignidade, vocês me ensinaram o respeito e deram o caráter de ser um homem acima de tudo respeitoso. Muito obrigado por ter me dado o privilégio de vir a esse mundo. Parabéns! Magda, o que foi ontem aqueles juizecos falando em pobres, humildes, sem tetos, blá, 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 o que é o povo se manifestar ali das ruas? E eles se mancham todos. Se mancham? Se mancham todos. Eu recebi aqui no meu Instagram... Esse Lula, diz o Maicon de Santa Catarina, é mais liso que jundiar ensabuado. Ah, é. Recebi aqui no meu Instagram, arroba Jessica Weber, oficial, uma mensagem do Thiago Stout, que está sempre ligado, lá de Novo Hamburgo, porque ele disse, nessas horas, eu gostaria de ser vizinho do Lula. Eu ia acordar às 5 horas da manhã, apertar a campainha e sair correndo. Imagina o sufoco que o Lula... Mas ele já foi acordado assim, né? Já foi acordado. Ah, e já conheceu o japonês, na verdade. Eu acho que o japonês vazou depois do Lula. Acho que ele tinha coisinha com o Lula. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa agora que envolve o próprio umbigo. A rua Sepete Arajú, aqui perto, no Alto Terezópolis, onde fica o complexo da Rede Pampa de Comunicação, há meses atrás, foi praticamente arrebentada para fazer uma obra. Não sei quem é que fez, não sei se... Certamente a prefeitura tem conhecimento, porque o mínimo que se quer é que a prefeitura tenha conhecimento. Eles destruíram o calçamento da rua, reconstruíram ali, de qualquer jeito. Ficou pior do que se tivesse esburacada. A rua Sepete Arajú era bem calçada, pedra, tudo linear, se podia descer a rua com segurança. Destruíram a rua. Eu queria que a prefeitura de Porto Alegre, através da Esmova, explicasse como é que ela autoriza, quem é que faz esses buracos, quem é que confere se o buraco foi bem fechado, se está tudo ok, se a rua ficou em condições. Porque é uma vergonha o que fizeram com a rua Sepete Arajú. Não tem um técnico, um perito, um burocrata lá. Porque se você corta um galho de uma árvore na frente da sua casa, vão encher o saco no outro dia. Você é processado. E, Vitorino, o mais triste para os moradores da Sepete Arajú é o fato que já vem de muito tempo do ponto de prostituição que tem nessa rua, né? É mais essa. Porque é triste de ver as meninas, jovens, algumas mais velhas, mas muitas meninas jovens se prostituindo. E o pior é que as pessoas que passam ainda colaboram para isso. Mas, amiga, isso é, primeiro, que é a profissão mais antiga do mundo. Segundo, elas estão ali porque elas querem. Eu sei, Magda, mas é um ponto que já faz muito tempo que vem se tornando cada vez uma. da cidade que não tem. Ah, não sei. Eu sempre digo, se há produto... É porque há cliente, claro. Mas, na verdade, eu queria, com a Vênia da mulher, a Magda, eu queria fazer uma denúncia. Nós estamos com um colega que anda tenso, tem se mostrado tenso na bancada, que eu já tenho acompanhado, e está prestes a entrar em vés. É o segundo dia dele, ele já viu. E foi visto, foi visto numa agência de viagens comprando passagem para Nova York. Portanto, quem quiser se candidatar para acompanhar que tenha passaporte, que tenha passaporte e visto americano. É bom ter avisado. Ah, isso é outra questão, não sei. Eu sou louco na bancada. Eu sou louco na bancada. Você está esculhambando, quer que eu pague a passagem? Para, senhor. O senhor viu, ó. Quem se candidatar tem que ter passaporte e visto americano. Você vai me dizer que ele abriu a mão. 50 vezes. Ele abriu a mão. É bem capaz. É, parece. O senhor Vitorino não vai para a torre se não tiver alguém que patrocine. A minha irmã mora lá. O cara lá é a tua irmã que patrocina. Vai lá, tem casa, comida, roupa lavada. Sim, mas é só janeiro e fevereiro que a tampa me manda para a metade da casa. Quem é que mora em Nova York? O meu sobrinho, que é o repórter, o Tiago Heltz, que é o repórter da Globo lá. Ele mora em Nova York. Vou passar uns dias lá. Vou visitar um casal de amigos em Chicago, onde eu trabalhei, lá no Washburn. Enfim. Tudo, gente que vai abrigá-lo, entendeu? Falei isso para que comecem a chorar desde já, né? Perderemos não. Eu tenho uma listinha de três por cada vez. O pior não é onde eu vou, o pior é com o que eu vou andar quando estiver aqui. Estou me mordendo para não falar, mas depois eu falo. Ah, fala a segunda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é caro nem nada, ele vai trazer um vestido, certo? O pé é cardano, coisa assim. Eu nem te amo. Eu vou no Chai Natal. Vai? No Chai Natal é uma delícia. No Chai Natal nem tem, mas tem que dar lá naquelas que tu... Tem? Tem? Há quatro lá no Chai Natal? Não, mas tem que ser aquelas que quando o cara olha para ti, ele... E aí tu vai, sobe, para pegar as casas. E pega o jambazinho. Não, porque é legal, o Chai Natal você pega 100 dólares e enche uma sacola desse tamanho de presente para os amigos. Aí chega aqui e o pessoal pergunta, o que que está fazendo? Eu sei que... aqui, pico, três dólares, dois dólares. Tudo baratinho. Eu trago o relógio, os relógios igual do Chicão assim por três dólares, dois dólares. Ah, não, Chicão. Tudo. Ah, não, Chicão. Ah, não, querido. Ah, não, querido. Ah, não, querido. Ah, olha aqui, o nosso telespectador Alessandro Toledo. Só a Carla Cris, que é a minha consultora holística, de verdade. Holística. Holística. Olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui no vídeo o que eu conversei, o que disse para vocês, o Jean Wyllys recebendo o Lula dizendo, conte comigo na visita íntima. Está aqui o nosso Alessandro. O Alessandro nos mandou, olha aqui, conte comigo na visita íntima. O Jean Wyllys, olha aqui a deputada Manoela, aqui, olha. Tem gente aplaudindo aqui, a Grace Hoffman aqui, olha lá. Tá? Muito bem. Isso vai ter piada agora? Não, tem horrores de coisa. Tem horrores de coisa, horrores de coisa. Sai uma pesquisa do Ibope, hoje, falando do governo Temer e a sua aprovação ou não aprovação. Abaixa a sua aprovação. Tá bravo. 2017, setembro de 2017, consideravam ótimo o governo Temer, 3%, dezembro de 2017, 6%, março de 2018, 5%. Regular, 16% em setembro, 19% em dezembro, 21% agora em março. Ruim, 77% em setembro, 74% em dezembro, 72%. Ele melhorou um pouquinho. Bah, um suspiro. Isso é a margem de erro. É a margem de erro. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra baixo. 5% apenas consideram o governo dele ótimo ou bom. Então, esse aí é um candidato que, não deu pra ele. Não deu pra ele, né? Saúde essa pesquisa pelo desestímulo que terá. A candidatura teme, porque ele andou ensaiando, e andou fazendo insertes na sociedade brasileira pra ver se ele teria alguma chance. É assustador, né? Não, ele não tem, eu acho que, além dele não ter chance, essa candidatura tá com muita cara de boi de piranha. Eu acho que ele quer, ele precisa, é do guarda-chuva do STF. Ele vai negociar tipo assim, olha, vou tentar, coisa e tal, aí o PMDB não deu, não deu, não deu, aí o PMDB passa a apoiar quem ganhou. Porque o PMDB sabe, né? MDB. MDB, agora o MDB, é. O MDB, estamos dentro. Quem é que tá com a chave do cofre? Ah, o senhor, então vamos negociar aqui um apoio. E aí ele vai querer, Chicão, é um carguinho de ministro pra ficar debaixo do guarda-chuva do STF. Esse é o segredo, evidente. Porque o Temer, porque o Temer cai na vala comum, que nem o Lula caiu, sem proteção, que tem de processo em uma vez de denúncia e vão atropelar. A nossa telespectadora Adriana Magalhães diz o seguinte, tive um sonho muito estranho. Sonhei que o Lula ia se suicidar, assim como Getúlio Vargas, deixando uma carta ao povo e culpando a perseguição do judiciário, etc, etc. Eu não tô brincando, disse ela. Eu sonhei mesmo que essa notícia estava em todos os jornais. Isso não é um sonho, é pesadelo, minha filha, porque se sonhar com isso aí é pesadelo. O Giovanni Prestes diz o seguinte, Chicão, respeito, mas não concordo com a opinião do Chicão. A capacidade analítica do eleitor está longe do ideal, porém, evoluiu bastante e os votos contrários no momento atual não são dos indecisos, mas sim os da rejeição, ou seja, mesmo que não saibam em quem vão votar, é certo que jamais votarão no Lula ou qualquer representante declarado, sem falar que este percentual é muito expressivo. Sobre os fatos históricos que empoderaram ou protegeram injustamente fascínoras, na minha opinião, não tem o mesmo peso de comparação dos dias atuais. Graças à tecnologia e o dinamismo das informações, o que eleva o discernimento até mesmo do eleitor mais medíocre, desde que não tenha a mente fechada. Basta ver a evaporação que ocorre com governos e movimentos comunistas pelo mundo em processo de extinção, exceto daqueles que perduram por regime ditatorial. Não tenham dúvidas de que esta maléfica esquerda bolivariana e seus respectivos representantes serão dizimados nas próximas eleições. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Que passe um anjo e diga bem para isso. O Prestes, o Prestes, primeiro uma manifestação malizada, uma extremamente malizada, a pena que a conclusão dele não é a mesma que eu cheguei. Porque se o Lula concorrer hoje, derruba a tese dele toda. Ou vocês acham que o Lula perderia uma eleição hoje? Não perde. Não, não perde. Tem muita mídia. Infelizmente, olha que eu acho que sim. Aí derruba a tese dele. Eu acho que perde. Eu acho que as forças dentro de Lula são muito maiores que as forças da maioria do brasileiro. Eu acho que a rejeição dele é muito maior. Olha aqui, ó, tem gente, que votaria no cachorro mas não votaria no outro. É verdade. A rejeição dele é altíssima. É altíssima. É altíssima. Se não somar a maioria dos brasileiros, 250 milhões de brasileiros, o pessoal nem sabe que vai ser condenado. Olha só. Não sabe. Não sabe. O Brasil é, infelizmente, esse país. Não é o que eu quero. Não é tanto assim, não existe. A manifestação, e foram três que se manifestaram que acham que ele não ganharia. Eu pergunto, vocês desacreditam os institutos de pesquisa ou que seriam pesquisas manipuladas ou que realmente é um... As pesquisas do Dota Folha, amigo. Tem alguns institutos que eu desacredito. Eu desacredito. E outro, acho muito cedo para essa... Porque não se tem ainda candidatos definidos. Só no momento que os candidatos realmente forem definidos é que as pesquisas talvez tenham algum significado. Até então, o nome que mais aparece, o nome mais popular é o do Lula. Mas por isso que é a vantagem dele. Sim, agora o Bolsonaro também está ficando popular. Está ficando popular, exatamente. Está crescendo em cima do Lula. E o Bolsonaro tem um negócio a favor dele. Todo mundo bate nele. O Bolsonaro é pão de ló. Tanto mais bate, mais ele cresce. O Bolsonaro desce nos aeroportos hoje, vê as manifestações espontâneas a favor do Bolsonaro e vê as manifestações que o Lula convoca militância, partido. O Bolsonaro não tem partido, não tem militância, não tem nada. Ele tem admiradores. Vitoriano, o Bolsonaro irrita a direita. A direita não queria jamais o Bolsonaro. Claro que não. Queria usar o que me esses aéreos, esse cara aí. Não só admiradores, acredito que as pessoas que sejam contra os outros partidos, contra o Lula, vão acabar votando no Bolsonaro. Jéssica, eu penso muito mais por aí. Ele é muito mais o voto anti do que propriamente construído. Quando o eleitorado descobrir quem será a grande possibilidade de voto na eleição, vai se canalizar. Olha o que eu vi aqui, informações do sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal do Paraná. Diz que o Sérgio Moro, ele levou 22 minutos para proferir a prisão de Lula. diz que ele recebeu do TRF4, ele recebeu um ofício do TRF4 e aí 22 minutos no sistema lá já disse que ele... Entre 15 para 6 e 6 e 5. Não, não estava pronto, só precisava apertar o botão. 15 para 6, 15 para 5 e 45, a 6 e 5 estava... É, exatamente. Agora, a melhor piada hoje foi a seguinte, nunca imaginei que quem fosse acabar com a bandalera no Brasil fosse a Tia Carmen. Isso é uma maravilha. Não é que a bandalera, a expressão é outra, é sacanagem. É outra ainda. É outra, né? Mas, achei essa maravilha. O problema da Tia Carmen é a crise, porque a crise botou até mulheres casadas no mercado da Tia Carmen e mulheres que não perdiam entrar e tiveram que entrar por problemas de virena, né? Chicão, o Eugênio Carlos já te mandou diversos e-mails assim, desaforados. E ele diz assim, ó, o Chicão fica fazendo comparações com as mulheres por quem? Isso já me encheu, já passou dos limites, me admiro uma mulher inteligente como você e as outras da mesa, somos nós, ainda aceitarem esses tipos de comentários, baixos, lugares, mafrontas, mulheres de bem. Não, agora sim, mas ele tá falando... Como é que é o nome do telespectador? É o Eugênio Carlos. Eugênio, nós não aceitamos, mas é que nós já cansamos de debater esse assunto com o Chicão, então tem vezes que a gente fica quieto. Olha, sem mimimi, sem mimimi. Já cansei. Eu, 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 a gente não leva, não leva, não leva. Não, é que é bom. www.ossu.com.br é o nosso endereço eletrônico, o endereço do Ossu, que você baixa na plataforma que você quiser, onde você estiver, 24 horas você tem a informação atualizada. Basta baixar o aplicativo. E óbvio que esses assuntos que nós estamos falando aqui, outros assuntos também que serão falados, foram falados antes e serão falados ainda ao longo dessas próximas horas, até chegarmos às 17 horas de sexta-feira, você confere tudo atualizado noossu.com.br. Inclusive, você pode conferir agora os novos secretários do governo do Estado. Uma vez que foram anunciados nesta quinta-feira os novos secretários, já que os titulares, aqueles que ocupavam os cargos, estão se desvinculando do governo para concorrer a determinados cargos eletivos no pleito de outubro. O Idenir Sequim é chefe de gabinete. É, e o Idenir Sequim eu ia dizer, nosso amigo, uma pessoa que participa do programa do... Paulo Sérgio Pinto, ele é o novo chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil? Chefe da Casa Civil. Esse cara é chefe de gabinete? Não, chefe da... Para aí, chefe de gabinete. Chefe de gabinete. É, é chefe de gabinete, não é da Casa Civil. É, exatamente. O Idenir foi um grande secretário da SMIC, viu? Sem dúvida. Pô, criou uma porção de coisas. Ele foi um excelente secretário, e é um excelente vereador. Eu vou até falar um negócio aqui pra ele. O Idenir, não empina o nariz agora como secretário de Estado. É um conceito. Porque a gente, tem muita gente que emburacou por causa disso. Mas assim, ó... Emburacou? Dá uma pensada. Dá uma pensada. O que que é emburacado? Eu quero estar jogando que se eduque. Tá, para aí. Deixa ele continuar dentro do recado dele, do Idenir. Eu vou cabular de uma vez. O Idenir tá parado lá esperando o resto do... O Idenir tá te ouvindo, ouvindo a palavra. Ele fala com os mires. Ele fala, ele fala pro Donald Trump também. Ele também. Ele deixa eu falar. Eu tive que brigar com o Chico. Eu tive que brigar com ele pra ele falar. Ele deixa eu falar as opções. Depois da... É Gênes Joplin. Olha aqui, ó. O Idenir, assim, ó. Secretário Idenir, sei que... Não, é o nosso amigo. Não, secretário Idenir Seguim. Pera aí. Ele é uma pessoa simples, amigo de todos. Ele é um cara acessível. Não é a... Não, tu deixa ele concluir senão depois ele vai fazer a mesma coisa que ele. O Idenir, até vou dizer aqui, ó. Ele é um grande gestor. Ele seria um nome muito legal pra prefeitura de Porto Alegre. Também acho. Acho que a gente deve começar a pensar disso aí. Acho que tu odeia ele em todo caso. Ele é um bom nome. O excelente secretário da ESMI. Literalmente, vai emburacar ele. Foi o secretário da ESMI, que ele foi um excelente secretário, criou o projeto, fiscalização, tudo. Acho que o Idenir é um nome a se pensar. Agora, repito, secretário, vou tratar o senhor então assim. Secretário, por favor, narizinho no mesmo lugar, sem pinar. Porque a gente tem gente aí que... se vê uma pessoa que sai de Birayaras. De onde? Direto de Birayaras para o mundo. O que que é isso? Para o sucesso, é o lugar onde ele vive. O Vitorino chega... O Vitorino chega... o cliente dele na França do Juiz e diz assim, Beretinho, só vai emburacar, minha cliente. É. Exatamente. Essa aí emburacou, meu cliente. Eu preciso dar um testemunho como colega do Vitorino que o linguajar dele é outro. O linguajar dele é outro. Estou sendo surpreso aqui. Estou sendo surpreendido. Ah, tu não viu nada ainda? Não viu nada. É pico, me canca, entra tudo ali. Me canca. Mas é o estilo Vitorino que fez ele um cara de sucesso. Se ele fosse igual, todo mundo seria mais um advogado. É normal, na rua, compartilhar. Mais um engravatado, mais um engravatado tentando trabalhar. Ele vai assim. Assim é o cara. Ele é o estilo... Quer dizer, vocês implicam comigo. A Jéssica, essa semana, trouxe as rosquinhas e nem falou... Não começa com essa coisa de novo. Chegou. Trouxe rosquinhas. Chegou. Tu te para também, Alônia? A Jéssica disse que os policiais... Só quiseram tirar as rosquinhas do policial. Não é rosquinha, é donuts. É rosquinha. Não, é donuts. A Brasileirando é rosquinha. Rosquinha é outra coisa. É, é, é. Se a coisa de ficar emburacando as rosquinhas não vai dar. A rosquinha está liberada, viu? Pode ter rosquinha. Não, não pode. Não, rosquinha não pode. Emburacando as rosquinhas. Foi a Magda que disse. Emburacando as rosquinhas. Não fui eu. Falando nisso, por favor, Esma. Nem tinha o que falar. Manda algum biólogo, pelo amor de Deus, visitar a janela de meu quarto que eu não aguento mais as periquitas. Hoje, o doutor Ayrton Ruch esteve no meu estabelecimento. Nós já estávamos trocando os documentos. Ele posou lá. Não, não. Não, vocês saíram daqui ontem juntos. Agora tu me diz que conhece as periquitas. Eu queria assegurar a palavra ao Vitorino para restabelecimento da minha ordem. Ele passou na minha casa para apanhar uns documentos. Tivemos uma reunião de trabalho, coitado, passou a pegar uns documentos, coitado, e ele viu, ao vivo e a cores, o bordel que é as periquitas na minha janela. Eu não aguento mais as periquitas fazendo coisinha na minha janela. Magda, eu não vou dar um depoimento sobre o bordel que é a residência do Vitorino, porque aí eu serei forçado a quebrar as inscrições. Eu serei quebrado, porque eu frequento a casa do Vitorino nos diversos horários. Hoje ele cita o bordel e a periquita na manhã. Mais do que isso, ele vai dizer que tem a chave da casa do Vitorino. Aí eu vou começar. Vai me dar uma coisa. Viu fãs do Ruxo? Vocês viram por que o Gustavo Vitorino não consegue namorar? Tem o Ruxo com a chave da casa dele. Tá tentando falar com uma gata lá dentro. Tem o Ruxo de cueca lá dentro. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não dão conta das periquitas. Tem que unir esforços. Tem que unir esforços. Os Ruxo tem a chave da casa do Vitorino. Magda! E aí o Vitorino pediu reforço. Ele não está aguentando a terceira A terceira idade está se unindo para enfrentar o inimigo que é a periquita. A chave da casa da casa do ângulo. As periquitas do Vitorino. É sério, gente. Cinco e meia, seis horas da manhã começa de coisinha. Não sei, ele arruma energia para ir. Começa cedo, né? O Vitorino já saiu de casa esse horário? E é uma gritaria. Estou chegando, né? É uma gritaria, é um esparramo. Deve estar no cio. Mas lá no Jardim Europa também tem bastante. Não compra apartamento lá. Muito, muito. Lá no centro são pombas. Ah, tem muita periquita atrás de piriri aqui. Parou? Piriri é outra coisa. Voltando a falar... Piriri é outra coisa. É outra coisa. É um prédio chamado Carpo. Minha expectativa é que a Jéssica restituiu a ordem da Jéssica. É uma outra coisa. Voltando a falar do caso Lula... Falou, parou, 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 parou. Voltando a falar do caso Lula, a gente fala tanto que os petistas querem fazer justiça com a própria mão, que querem matar e não sei o que, que vai morrer gente, que vão queimar tudo, né? E ontem, durante a votação, teve muitos manifestos, com certeza, e teve um manifestante anti-Lula que foi xingar lá o pessoal e foi empurrado contra um caminhão, bateu a cabeça no caminhão e caiu estirado no chão. Todo ensanguentado. Mas também o cara, no meio da manifestação a favor do Lula, o cara vai se meter e vai protestar? Não, é burrista. Não, mas isso eles fazem de propósito, para depois dizer que o cara foi agredido, que o cara foi não sei quem. Mas ele era anti-Lula. Mas o que você acha? Pois é. Mas ele foi se meter na manifestação do Lula do Mundo tomou a viaba. Ele é um valente. Ele é um valente. Ele é um valente. Ele é um valente. Eu acho que ele não tem um valente. Magda, Magda, tu não acha estranho, Magda? Não vem de novo. O novo comentarista da bancada já ter a chave do apartamento do antigo comentarista. Você está falando sobre outro assunto. É um caso antigo. Muito obrigada, Chicão. Oxe, eu queria... Oxe, a vida... O Ruxo é meu amigo, nós temos negócios juntos, nós somos amigos. Eu vou dizer uma coisa para você. eu acho que é preciso ser muito macho para ter um amigo homem. Porque se a tua ideia é lançar alguma ilação... Eu quero dizer que vocês estão invadindo o mercado do barco. Eu quero avisar uma coisa. Você está escolhendo o mercado do barco. Você está escolhendo o mercado do barco. Você pode trocar de assunto que isso vai acabar em briga. Vamos lá, continua, Jéssia. Não, já acabei. Já. Para o Chicão, por favor. Para o Chicão, estou fã em todos os assuntos que eu falo nesse programa são irrelevantes. Então, não tem por que eu continuar falando sobre isso. Não vejo assim. Eu te defendo muito. 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 É sempre ele que é execrado. Ele que é xingado. Mas quando ele faz isso com os outros, ele, ó... E alguma vez... Faz e anda. Sabe aquela frase? Eu sempre disse que a Jéssica é uma deusa. Eu nunca te xinguei aqui. Eu sou um gentleman. Não, não. Tu não me xinga. Tu só me desmerece. Porque quando eu falo algum assunto, tu simplesmente muda e fala outra coisa que é besteira, como já disse que falo. É verdade. Bom, terminado a hora da análise, da terapia. Terminando a terapia, vamos lá. Oi, Magda. Presta atenção, Chicão, que é pra ti. Tenho que concordar com o Chicão quando diz que Lula será o coitadinho para o povinho que o apoia. Basta ver que alguns assassinos em série, presos, casaram na cadeia com mulheres que conheceram após os crimes. Então, o que esperar deste país? O Marcol é o ídolo das mulheres lá em São Paulo. Aristófero conseguiu um homem e mulher, né? É, é, é. Muita coisa errada. De um vitorino, fora nada. Só periquito. É um índice de aproveitamento incrível, senhor. De um índice de aproveitamento do vitorino e mulher. É só só flex. É verdade. Ele está muito desgastado. Não vai acontecer nada. Esta esquerdalha é um bando, porja, só falam e não fazem nada, diz o Eugênio Carcas. Eugênio Carcas é muito violenta. Ultimamente, muita ameaça e pouco... Muito barulho e pouca solução. O mercado financeiro recebeu hoje a notícia e trabalhou muito mais com a informação do STF de que provavelmente o pedido de prisão do Lula no final da tarde. A Bolsa de Valores subiu 1,05, indicando que aquela queda de ontem, se a queda da terça-feira foi só um, digamos assim, uma tensão pré-julgamento. Hoje voltou a subir a Bolsa de Valores. O dólar que não se mexe, 3,34. Eu continuo defendendo aquela tese, Magda, que o dólar se mantém alto, segundo especialistas, especialistas, exatamente porque nunca saiu tanto dinheiro do Brasil quanto agora. Com muito tempo. Eu acho que o dólar tem a 4 pilas no final do ano. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.